Aamba, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo sobre ROS, a parte aqui onde nós estamos fazendo a modelagem do nosso robô. Vamos dar sequência aqui à parte de virtualização, nós chegamos até fazer o modelo virtualizado para a revista, agora falta fazer para o simulador Gazeta. Então, o nosso próximo passo aqui vai ser abrir o nosso arquivo URDF, que nós tínhamos inicializado, e adicionar algumas coisas ali no nosso arquivo. A primeira coisa que nós vamos ter que adicionar aqui vai ser os colisores. Para que funcione dentro do simulador, nós vamos delimitar a área onde haverá colisão do robô. Basicamente, aqui então, para as tags que tem que ter colisores, nós vamos criar, para as partes que têm colisores, nós vamos criar uma tag chamada colision. Então, você cria aqui, e aqui você coloca exatamente a mesma coisa que você tem no visual. Essa tag é exclusiva para o Gazebo e outros simuladores também. Basicamente, você pega e faz uma cópia. Então, vamos lá. Colision. E onde que você coloca essa tag colision, tá? Só nas partes que vão ter colisão. Ou seja, na base do robô, nas rodas e no lidar, tá? No scanner lidar. Você não precisa colocar no IMU, porque ele vai estar dentro do robô. A menos que você queira. Mas você não precisa. Então, vamos lá. Colision. Aqui a mesma coisa. Todos os links que você faz isso, tá? Colision. Todos os links que terão colisão. Eu vou deixar aqui, tá? Depois eu faço, senão vai demorar muito o vídeo, tá? Outra tag bastante importante que a gente vai precisar ter para o simulador é a tag de inércia, tá? Vou adicioná-la aqui. Essa tag é bastante importante também para nós. A tag de inércia... Vou colocar aqui. É inertial. Coloca aqui a inertial normal assim. Aqui na tag de inércia, você vai precisar colocar dois parâmetros, tá? Primeiro parâmetro. A massa do robô em quilogramas. No caso, não do robô inteiro, mas desse componente do robô que você vai precisar fazer a parte de inércia, tá? O meu ali eu não pesei. Eu vou chutar 2 quilos, tá? E vou ver como que fica o comportamento, tá? E daí aqui, nós colocamos também uma tag chamada inércia. Inércia matrix. Exatamente. E aqui nesse inertial matrix, nós vamos preencher algumas informações de acordo com a forma geométrica, tá? Aqui é uma matriz, né? E aí a gente preenche ali os dados de acordo com a forma geométrica. Foram feitos estudos a respeito disso e chegou-se à conclusão que a melhor forma de a gente fazer isso para o simulador, né? Você pode fazer ali de acordo com o modelo 3D, o cálculo de inércia, de acordo com o peso, o material e tudo mais, tá? A forma mais comum de se fazer é você aproximar a forma geométrica que você tem ali do componente com uma forma geométrica matemática daquelas mais triviais, como uma caixa, um cubo, um cilindro, uma esfera e coisa do gênero, tá? E para isso foi feito o cálculo, as fórmulas, onde você coloca a massa do robô e algumas características, né? Como, por exemplo, de uma caixa, é a largura, a profundidade, a altura de um cilindro, o raio e a altura da esfera ou o raio e ele mesmo calcula para você a matriz de inércia, tá? E você não vai usar todas também, a gente vai usar aqui a XX, a YY e a ZZ, tá? E para isso eu vou estar disponibilizando um script, que eu vou chamar de Inertia Calculator, vou criar aqui um novo arquivo, então, Inertia Calculator.py Eu vou copiar aqui para ser mais rápido, tá? Que não cabe a nós ali ficar agora, né? Ficar tentando explicar como que funciona tudo, tá? São questões físicas ali que ou você já acabou vendo nas aulas de física ou você, eventualmente, vai acabar vendo, muitos de nós acabam esquecendo. Enfim, tá aí, tá? Vamos usar então essa calculadora para também instaurar no repositório, tá? Vamos utilizar essa calculadora aqui para descobrir a matriz de inércia, como preencher a matriz de inércia aqui do nosso robô, tá? Para o simulador. Então, vamos entrar no Workspace lá, cd, mandakaya.workspace, src, private description, scripts, tá? Aqui a gente vai ter que dar permissão para poder executar a calculadora, né? Então, chmod, aqui nem precisaria usar as bibliotecas do rosa, nem está usando a biblioteca do rosa, tá? Tá vendo? Deixa eu ver se está. Olha, não está. Então, para você executar aqui, você anda a pasta do arquivo, você digita Python 3 e digita o nome do arquivo. E ele vai abrir a calculadora, tá? Na calculadora aqui, você diz, que nem, por exemplo, nós estamos aqui, não, manda caiu a ideia, nós estamos aqui calculando a inércia do nosso base link, tá? Que ele é mais ou menos uma caixa, né? De 0 por 0.155, né? 15 centímetros e meio, 21 centímetros e 11 centímetros e meio, né? Então, a gente vem aqui, seleciona a opção, ó, caixa, opção 1, e coloca qual que é a massa? Aqui, 2 quilos. Qual que é a largura? Aí, aqui daí, é em metros, tá? Então, é 0.155 metros, tá? Aqui, ó. Tá, estou pegando daqui, tá? Primeira versão visual que a gente fez. Qual que é a profundidade? 0.210. Qual que é a altura? 0.155, tá? Até esse é um dos motivos que eu coloquei o cilindro aqui para as rodas, tá? Ó, e ele passou aqui para mim, ó, o i width, né? O i width e o i height, tá? Que seria a largura, a profundidade, a altura, tá? X, X, Y, Y, Z, Z. A gente pega isso daqui. Dá dois quilos. Aqui, copia. Vem aqui. E cola. Mesma coisa para o outro agora. Vem aqui. Copia. Y, Y. Apaga. E cola. Vai para o outro, ZZ. Opa, ele... Entado ali, se querer. Copia. Aqui não dá para dar Ctrl C, senão você interrompe o processo. E cola, tá? O mesmo vai precisar ser feito para as rodinhas, tá? Eu vou parar o vídeo aqui. E daí eu vou continuar... Vou fazer tudo. Tanto a parte dos colisores que eu não fiz até o final, né? Que vai faltar ali para algumas rodas e para o lidar. E também a parte de inércia. E eu já volto com tudo já calculado. Voltando aqui, então. Fiz aqui toda a parte de colisão. Fiz o teste. Funcionou, tá? Agora, então, nós vamos criar um novo arquivo, tá? Esse arquivo aqui vai se chamar... Mandacaia. Mandacaia.gazebo. .chacra, tá? Dentro desse arquivo aqui, nós vamos colocar os plugins do gazebo, tá? Para que ele funcione. E também eu vou deixar na descrição ali. É... O... O link, tá? De... O plugin ali que eu vou usar para a parte de controle, tá? Então, aqui, abre a boca do jacaré, ponto de interrogação. Digitar aqui direto, digitar XML, tá? Ele tem essa versão, essa parte é a underline versão, ele já monta para você aqui, tá? Então, aqui, vamos colocar o robot também, do tipo robot chacro, ok? Nome do robô, que é Mandacaia. Então, aqui, criamos a tag do robô, tá? Vamos criar aqui duas variáveis, tá? Aqui é só para mostrar como que cria a variável. Para caso você queira visualizar dentro da revisa ali o laser scan, né? E o EMU, a gente coloca ali. Então, é chacro, arg, dois pontos aqui. Opa, deu problema no teclado, calma aí. Configurações. Teclado. Disposição. Tá aqui, português, Brasil. O que será que ele está ignorando? Editar. Português, Brasil. Fechar. Ele está colocando o ponto de interrogação nos dois pontos. Vamos ver aqui se eu acho os dois pontos intuitivamente. Bom, eu vou copiar do de cima aqui. Ctrl C. Depois eu identifico como que eu faço ali para arg. Aqui a gente coloca o nome da variável, então name. Recebe... Ixi, aí quebrou as praias. Recebe laser. Underline visual. Por padrão. Recebe falso. Daí, caso queira mudar para ver o laser, a gente... Deixa eu só colocar... A barra aqui. Tá difícil este claro aqui. Deixa eu vir de volta. Teclado. Não vai deixar eu fazer, se não deixei. Disposição. Brasil. Brasil. Aqui, genérico. Cinco e cinco teclas. Vamos ver se vai permitir agora. Aí, voltou ao normal. Barra. Fecha a boca do jacarro. E aqui dá para deixar junto, separado. Não vai interferir. Aqui, vamos lá agora. Mais um. Chacro. Argue. Name. Emu. Underline. Visual. Default. Esse aqui é o nome que eu estou dando. É uma variável. Como se eu estivesse querendo uma variável. Pode parecer qualquer outro nome. A gente vai usar ela mais para baixo dentro do arquivo. Só para justificar um pouco o uso da extensão Chacro. Aí, quando a gente vai trabalhar com os plugins do gazebo. A gente sempre vai usar uma tag chamada gazebo. No caso aqui, a gente não tem auto-preenchimento. Então, a gente vai ter que criar ela. Então, abre a boca de crédito. É gazebo. Aqui, a gente vai puxar uma referência. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo mais referências sobre o gazebo. Quais tags, como mudar a cor e tal. Para mim, o importante aqui agora é a questão de atrito das rodas. A questão de controle do motor. Vamos lá. Referência. Recebe o nome da roda. Então, aqui vai ser. Front. Aí, ficou um nome bizarro, né? Wheel. Left. Left. Link. Ok. Aqui dentro da tag. Deixa eu só fechar ela. Grazebo. Aqui dentro da tag aqui, nós vamos colocar aqui características de roda, tá? Questão de atrito, arrasto e assim por diante, tá? Então, aqui é MU1. Vou deixar nas referências também que se me explica isso daqui. É, MU2. Ó, isso daqui, tá? É, pra vocês conseguirem preencher, saber como que preenche, tá? Vai um estudo a respeito ali do material que é feito à roda, né? O material, do cenário e tal. Eu fiz aqui, tá? No meu caso, eu fiz por tentativa e erro, tá? Eu fui chutando ali, vendo o comportamento, chutando, vendo o comportamento. E achei que esses seriam os melhores números, tá? Então, não tem um estudo por trás disso daqui, tá? Mas se quiser fazer um estudo pra deixar mais real a parte do seu robô, do simulador, ficaria melhor, tá bom? Então, aqui, cadê? É, profundidade mínima. 1 0, 0, 0, 1 Ok, o que mais? Glocidade máxima da roda, max val 0, 1 0, 1 1 Ok Aqui, agora, a questão do eixo fq 1 eixo x Acho que é isso Acho que se faltar mais coisa A gente coloca Deixa eu salvar aqui Vamos copiar agora, são 4 rodas 1, 2, 3, 4 Uhum, pronto Right Back left Back right Ok, tá Então a parte das rodas aqui, beleza Vamos pra parte do EMU Mesma coisa aqui Deixa eu copiar e colar Essa parte de fora, né De dentro não usa Aqui então vai ser o EMU link EMU, que foi o nome que a gente deu pro componente do EMU, né Daí aqui a gente usa outros parâmetros, tá Porque ele não tem atrito, coisa assim Então é sensor 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 Recebe EMU O tipo do EMU, né E o nome vai ser também EMU Ok Aqui é uma tag que a gente abre Vamos fechar ela aqui Sensor Ok Dentro da tag aqui Nós vamos colocar alguns parâmetros Né Que nem, por exemplo Sempre ligado É Always Underline on A gente coloca a variável true Ok Vamos ver o EMU Visualize EMU Então Visualize Aqui a gente vai colocar aquela variável que a gente criou aqui em cima, tá Que é o EMU visual Vamos copiar aqui Então a gente vem aqui É Pra chamar a variável é o símbolo do cifrão Abre parênteses Coloca o nome da variável ali dentro Fecha parênteses E Daí se é true ou false a gente define lá atrás Visualize Ok Beleza Do EMU é isso Agora a gente vai puxar o plugin É Da movimentação Tá Existem vários plugins De controle de movimentação Pro gazebo Tá É Esse que a gente vai usar Ele é utilizado Por parte da Da movimentação É Tipo planar É É uma movimentação que se consegue andar no eixo X e eixo Y Ele não é tão perfeito Que nem por exemplo o plugin da movimentação diferencial Mas ele é muito bom pro mini direcional Então aqui a gente abre uma tag vazia chamada gazedo Fazia que eu digo que não tem parâmetro na criação da tag E daí aqui dentro a gente chama o plugin Tá Então a gente abre a tag e chama plugin É Aí aqui a gente coloca o nome do plugin Né Depois disso Depois disso a gente vai puxar o arquivo Tá Esse arquivo Ele 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 vem É quando você instala o gazebo Né Gazebo rosa Então é lib É Gazebo Underline Ross Underline Planar Underline Move Underline Quer dizer Ponto SEO Beleza Puxando o plugin aqui Agora vamos colocar alguns atributos desse plugin Tá É que nem por exemplo o tópico de comando Então abre aqui a tag Command Top Vai ser o cmdvel Cmd Agregado Vel Que é o comando de velocidade Tá Então A gente vai publicar no tópico o cmdvel E ele vai interpretar aqui pra movimentar o robô Qual mais Tópico de hidrometria Né É O dometri Topic Ah Ó Esse daqui Eu vou até abrir aqui Eu não sei Ah não Eu vou usar o meu navegador mesmo Tá É Deixa eu abrir aqui Lib Gazebo Gazebo Ah Deixa eu ver qual que é o melhor aqui Deixa eu ver aqui Ah Gazebo Plumins Não Isso aqui não é o melhor Afeitar no website Deixa eu ver Deixa eu ver Não Aqui explica como que você monta tal Mas havia um link Que era muito bom Eu não sei Como encontrá-lo agora Mas eu vou deixar na descrição também Pra me encontrar É Que ele mostra certinho É Acho que é esse daqui Uhum Aqui de rosa Uhum Uhum Aqui mostra parte da instalação Ok Aqui é o setup do Katkin Não Também não é Vamos ver aqui As partes Tutoriais Aqui Sensão Bom Quando eu achar Se eu achar Aqui 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 é a plugin Ah Mas é o mesmo Não É esse aqui mesmo Ah Então aqui tem a parte de plugins Tá Aqui a parte de construção E aqui tem a parte Que começa ali A parte do XML Tá Então criando mundo Launch Não Também não Vou procurar Vou achar Daí eu mostro Como que é Mas é Basicamente São alguns parâmetros É Que você coloca ali Quando você puxa Da biblioteca Da biblioteca Eu sei que tava mais Rápido numa pesquisa Automatizada Bota uma pesquisa Usando uma pesquisa Simples Mas não tá Vai ter que Achar Rodometri frame Vamos lá Vamos lá Vamos lá O frame também de rodometria Que eu quiser publicar Vai ser o Rodon Por enquanto A frequência De rodometria Então Rodometri H Vai ser 20 vezes por segundo Deixa eu ver o que mais A base do robô Então Robot Base frame Base frame Nós vamos ter o base Enderline footprint link Ok Bom Desse plugin é isso Ele fecha a tag Plugin aqui Aí Agora vamos pegar E puxar o plugin Do IMU E daí também O plugin do laser scan Então vamos lá Eu vou Procurar aqui Primeiro Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se tem o salvo Aqui Só pra agilizar um pouco O trabalho Eu vou fazer uma pausa Aqui no vídeo E daí A gente faz um Eu deixo o link Mas eu também Mostro Da onde que eu estou Tirando informações Senão vai ficar muito lento Ficar descrevendo Aqui cada coisa Opa Voltando aqui Então Eu encontrei Na verdade Foi só digitar Ros Gazego Plugins É o primeiro item Que apareceu Então aqui Pra você colocar O plugin do IMU Então Ele mostra O modelo aqui Do próprio Ros Aqui você parametriza De acordo Com o seu IMU Daí lá embaixo Você vai precisar Fazer mais Essa configuração Aqui Pra um robô Do tipo diferencial Tem todas Essas configurações Do robô Ali Que faz as curvas Também Tipo o carro Também Tem todas Essas configurações Aqui de vídeo Aqui o planar Que a gente fez lá Aqui ele dá um exemplo Mostrando todas as juntas E daí usando O link Que a gente fez Tá Só pra mostrar aqui Então vamos Dar continuidade Aqui então Nosso processo Tá O próximo item Que a gente vai mexer Então vai ser Nos plugins Do IMU Tá Então a gente já pode Vim aqui Deixa eu abrir lá De volta O código É esse daqui Que a gente vai mexer Tá Deixa eu ver A gravidade RPI É Eu acho que não Vamos mexer nesse daqui É que foi mesmo Que a gente mexeu lá Só que agora Importando a biblioteca Tá A gente vai colocar Mais algumas informações Aqui ó Que nem essa parte Tá Eu vou fazer aqui Fica mais fácil Fazer junto com vocês Tá Deixa eu ficar procurando Ali Vamos lá então Fazer aqui agora O set do IMU Importando É A biblioteca Lá do Gazebo Então é Gazebo Name Agora vai ser IMU Underline Plugin Tudo isso entre aspas Vamos chamar a biblioteca Aqui É File Name Lib Gazebo Underline Rosa Underline IMU .so Que a gente tá Puxando a biblioteca De plugin Então aqui dentro Dessa tag Aqui a gente vai colocar Todos os parâmetros Aqui do IMU Tá Que eu não vi ali Na biblioteca Por isso que eu vou Puxar aqui agora Então aquele AlwaysOn True Vamos deixar aqui Faz parte do plugin Também Não só da referência Tá Aqui agora Vai ser o Body Name Tá Eu vou Fazer uma pausa Aqui Vou preencher tudo Eu deixo O arquivo Já preenchido Tá Isso vai ficar Muito grande Aqui a IMU Link Vai ficar muito Grande o vídeo E E assim Essas coisas Se você pegar E digitar No Google Você consegue achar O que é Cada atributo Para que serve Então vou parar Aqui de volta Então voltando aqui Eu fui executar O que eu fiz Do IMU E estava dando problema Eu tinha cometido Uma gata Que eu tinha colocado O Name Todos os parâmetros Dentro da tag Gazer Mas na verdade Dentro da tag Plugin Tá Vou puxar até um pouquinho Para frente aqui Então aqui Basicamente As informações Que precisavam Horizon O nome Do corpo O nome Do link O tópico Que ele vai publicar O nome Do serviço Que vai publicar Alguns parâmetros Aqui Frequência de utilização Aí o tipo Dele Tal 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 As medidas Tal Aqui É uns parâmetros Padrões Que a gente pega E a gente acaba Utilizando Mas que a gente pode Modificar de acordo Com a nossa necessidade Aproveitei Já tomei a liberdade Fiz o laser scan Também Esse daqui Eu peguei o modelo Lá do Turtle Bot É o mesmo scan Do Turtle Bot Mas é também Um pouco De É meio padrão Então Aqui a ligação De posição O tipo De sensor É o nome Do sensor Aqui A referência Laser scan link Então Aqui Laser scan link Então tem que ser O mesmo nome A taxa de atualização Aqui a gente deixou 10 frames Por 10 Voltas Por Segundo Aqui se a gente Quer ver o scanner Ou não Então puxei o argumento Lá do chacro Aqui a configuração Do scanner Quanto simples Ele tem No caso É 360 Resolução O ângulo menor O ângulo maior Que aqui É 2π Né É Aqui Seria O alcance Mínimo Isso aí De um Tá Tá Fugindo Aê Aqui O alcance Mínimo O alcance Máximo A resolução Essas informações Aqui você pega No site Do fabricante Tá Elas são Informações Direto Já do Fabricante Aí Aqui O 2 Tá Né Deutico E tal Aí Aqui Daí A chamada Dos plugins Né Do Laser E Fechou Aqui a parte Do gazelo Agora O nosso próximo passo É Puxar Esse arquivo Aqui Pra dentro Do nosso Arquivo Chaco Tá Então Como que a gente Faz isso Tá A gente Vem Lá No nosso Arquivo URDF Padrão Lá No comecinho Do arquivo Antes de Carregar As tags A gente Vem aqui E cria Uma tag Chamada Chakra Dois pontos Dois pontos Include Que é O O método De Opa A fielta preencheu Já Include Aí File File Name E Daí Você coloca O nome Do arquivo Aqui Você coloca Ali Símbolo Lá Pra chamar Variável Aí Pra você Procurar O pacote Find É o nome Do pacote Que no caso É Robot Byline Description Daí Você coloca Onde Que tá Tá dentro De URDF E o nome Do arquivo Que é Mandacaya Ponto Gazebo Ponto Chakra Eu acho Que não tava Auto preenchendo Porque Eu coloquei Gazebo Ponto Chakra Deve ter colocado Gazebo URDF Chakra Vou até fazer isso Ponto Gazebo Ponto URDF Ponto Chakra E daí A gente fecha Aqui E daí Ele tá importando Tá Só vou renomear O arquivo Aqui Pra Funcionar Ponto URDF Aí Ah Mudou tudo Já agora Beleza Vamos salvar Agora É hora Da verdade Né É Tá Pra isso A gente vai precisar É Fazer O robô Aparecer Dentro Do simulador Do gazebo Então A gente vai ter Que fazer Mais uma Coisa Aqui Tá É Eu tenho O hábito De criar É Dois Launch Tá Um Pra gente Poder Fazer Só A Aparecer O robô É Dentro Do gazebo E o outro Pra gente Definir Qual Que é o robô Que vai Aparecer Tá Eu vou Criar Aqui Um Spawn Underline URDF Ponto Launch E aqui A gente vai Colocar A Eita Eu criei uma Passa Do Down Chamar Aqui Spawn Underline URDF Ponto Launch Eita Tá Batero Sono Aí Aqui Tá E daí Aqui A gente vai Colocar Alguns Parâmetros De Launch De Pra subir O robô Tá É Então Vamos lá Vamos criar Aqui A tag Launch Né Não tem Outro Para Então Launch Launch Ok Ok Beleza Aí Aqui Agora A gente Vamos Colocar Alguns Arg 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 Nome Coordenado Aqui Né N O padrão é zero, e aí a gente consegue mudar aonde a gente vai spawnar o robô pra ver a gente que ele spawnaria em outro lugar, zero, é x, y, z, as coordenadas que a gente vai criar um argumento aqui que vai ser o nome do robô, robot, robot, name, default em nome, vamos ver, tá, aqui agora vamos colocar o atributo do description, não sei se é melhor colocar aqui, é, ou se eu coloco já no arquivo que vai chamar dentro do gazelo, vou colocar no arquivo que vai chamar já dentro do gazelo, então vamos lá, o que mais que a gente chama aqui, é, o nó, né, então que vai, que vai usar aqui, vai ser então, Node, 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 deixa eu pegar aqui só um, um out aqui de cima, a gente copiar essa parte do Node para facilitar um pouco a nossa vida aí então nós vamos chamar aqui agora esse Node vai ser o gazebo ross é o pacote, vai ser gazebo ross o modelo aqui o tipo vai ser spawn underline module é o nome vai ser urdf underline spawner pode ser outro nome, não interfere ele vai spawnar de volta? respawn? não recebe false é o que mais side screen out put screen deixa eu ver o que mais ah, os argumentos agora então, arcs recebe, abre aspas menos o rtf vamos lá menos x e daí agora a gente vai colocar os argumentos que a gente colocou ali em cima tá é vão ser vão ser ah tá aqui vai ser aqui vai ser dentro da aspas aqui cifrão ar parênteses ar eu tô esquecendo alguma coisa rx rx z o model deu ah tá faltando o parâmetro de descrição do robô tá vou ver como que eu vou fazer isso e aí aqui a gente vai colocar menos para você colocar um parâmetro você faz assim tá o menos representa a variável que vai receber esse parâmetro lá dentro e esse cifrão arg aqui representa o valor que vai estar entrando tá o robot name aí aqui agora parâmetro e aqui vai entrar o o robot description eu tenho que descobrir como que eu vou fazer para enviar de outro lugar para cá mas vamos fazer aqui por enquanto ó eu ia fazer um spawn para para pegar o rdf individuais de outros lugares mas esse spawn aqui só vai vai servir para mudar a coordenada e para spawnar o mesmo o rdf né com outro nome de robô tá mas também vai ser muito bom né ele é bem aproveitado então a gente vai criar um parâmetro aqui é é aqui não a gente vai dar para se parar a gente vai ter um parâmetro eu vou te descrito eu vou te pausar e aí eu vou te descrito ok aí vai ter um comando comando e vai receber vai buscar o chat igual a gente fez aqui no visualize cadê 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 aqui igual a gente fez aqui ó vamos copiar para poupar tempo aí beleza a gente pode até aproveitar aqui agora e já pegar esse do visualize aqui já que a gente abriu ele né e copiar esses dois aqui também que a gente vai ter que subir no spawn robert pra ele ficar de pé tá então vamos ver aqui deixa eu só ver se eu fechio o nó lá certinho deixa eu só ver se eu fechio beleza então aqui beleza vou colocar comentários aqui também né bota robô no simulador ok ok tá é hum hum beleza beleza hum hum agora só falta colocar o pose publisher então vamos lá agora eu vou salvar aqui eu vou criar um outro launch outro arquivo de launch que vai ser o pra roubar pra spawnar o próprio nosso robô então é spawn amanda amanda caia blind gazebo ponto launch e vou criar já aqui já o arquivo também não vou preencher antes de preencher aqui vai ser o que a gente vai usar no robô real vai se chamar des cryption ponto launch que daí já deixa todos já prontos eu já subo todos ok então aqui pra pra plotar o o robô no gazemo então a gente vai copiar esse daqui tá mais fácil vou mostrar pra vocês uma outra tag agora do launch que é o include vamos procurar aqui file recebe abre aspas cifrão vamos procurar pacote find robot description launch é aquele efeito que eu vou recriar lá é spawn urdf ponto launch aí aqui dentro aqui nós vamos colocar os argumentos lá então ar é igualzinho tá aqui dá até pra copiar só que em vez de name a gente vai colocar é value vamos discutir o name por value já tudo zero zero mesmo que é valor né valor valor só que a gente vai colocar o nome do nosso robô que vai se chamar manda caia beleza e além disso agora a gente vai ter que colocar o computador de pose do robô ou seja a posição do robô tá então a gente chama o node aqui node pkg recebe robot underline pose underline publisher eu acho que é um pacote que a gente não colocou não tenho certeza tipo mesma coisa robot pose publisher name name mesma coisa robot pose publisher ok vamos fechar o node aqui salvar e torcer pra que funcione então agora tá além do de plotar no rbiz e fazer o launch de plotar no rbiz a gente não vai chamar mais o visualize e a gente vai dar o launch no gazebo tá então vai ser ross launch é gazebo ross aí a gente vai dar o stabs aqui pra ver quais opções que tem vamos chamar aqui empty world elevator range vamos chamar esse rumble world aqui vamos ver o que tem nele rumble world launch rumble vou startar ele aqui tá a ideia é que agora ele suba carregue o simulador né que é o gazebo ele é pesado a máquina pode sofrer um pouquinho tá uma dica que eu aprendi sobre o gazebo ah legal é você deixar a janela sempre pequenininha ó que interessante que daí ele consome menos processamento tá então eu vou salvar com a janela pequenininha aqui vou tirar aqui também nessa aqui ó nesse mapa aqui que a gente colocou talvez colocar o robô no meio não seja uma boa opção né eu vou colocar acho que ele é uns mais ou menos aqui 3 metros no eixo x e 3 metros no eixo y então vamos mudar lá já vamos vir aqui então aqui já vamos colocar em vez de 0 vamos colocar 3 metros vamos salvar aí aqui agora com o gazebo já funcionando né vamos pra outra aba vamos chamar esse launch aqui ó spawn manda caia gazebo launch então os launch é robot description spawn manda caia gazebo pode dar erro tá e já deu erro já no começo já é não achou spawn o rdf ah faltou invertir ali vamos ver no launch aqui aí vamos tentar de novo tá lá tá lá outro erro agora vamos ver qual foi qual foi o erro tomando imu visual tá aqui no rdf no arquivo chacro do gazebo ele reclamou do parâmetro tá deixa eu só comentar isso comentar isso no futuro eu vejo se o problema é isso mesmo e aqui vamos mudar pra pause direto salvar vamos lá eu vou pausar aqui eu vou descobrir o que é daí eu já volto já quase uma hora de vídeo né não vai rolar muito ok descobriu o problema aqui por algum motivo ele não tá recebendo o valor da variável aqui talvez eu tenha faltado instalar a a biblioteca chaco não sei o plugin do gazebo pra realizar a parte do chaco ali pra ler o chaco não faço a menor ideia tá mas basicamente atribuindo direto o valor da variável que eu tava substituindo aqui deu certo pra carregar depois eu vou estudar mais pra ver o que aconteceu tá porque que ele não tá lendo não tá transformando o o argumento ali né a a variável é e tá substituindo o valor tá talvez seja a questão de é síntese mesmo tá então mas aqui ó já estamos com o gazebo de pé né é o lado direito aqui é o lado do y positivo tá então vamos rotacionar aqui só e daí aqui eu vou fazer o launch pra spawnar o robô tá olha ali ali está o nosso robôzinho dentro do simulador agora vamos fazer o seguinte vamos abrir o rbis tá então deixar o robôzinho aqui vamos abrir o rbis ctrl shift t dentro do do terminal aqui né ctrl shift t aqui novo terminal vamos fazer aqui um host run host run rbis rbis pra carregar o rbis também né então vamos carregar aqui os parâmetros que nós tínhamos criado lá do rbis então tá aqui o nosso robozinho também tá é um detalhe interessante aqui ó que agora ele vai aparecer outros frames então além do footprint aqui ele vai aparecer só dar um aumentar aqui para que não quebra muito ele vai aparecer aqui também ó pra escolha ó o odon laser scan link né os outros links mais o odon que daí ele coloca a posição do robô em relação ao ambiente onde que ele tá certo ele publica ali outra coisa interessante também agora com o gazebo fechou inesperavelmente agora pra não enviar quebrou o gazebo ali já tá de pé outro detalhe interessante acho que é um foi de quando eu matei o gazebo antes é que você pode adicionar aqui agora pra você ver o laser scan do robô você vem e clica em add aqui aí você coloca o tópico aqui que publica o laser scan que é o tópico scan né você consegue ver o que o lidar do robô está vendo deixa eu minimizar aqui de volta pra ficar mais leve pra não matar a minha máquina ó então ele tá do lado de uma parede aqui né e o lidar dele tá vendo a parede tá então aqui dentro disso daqui do simulador a gente vê o que a gente vê no robô real tá que é importante pra gente ali os dados de MU e o do lidar pra gente poder fazer a os max né além desse pacote de description tá só vou salvar as configurações aqui então tá ali agora só pra fechar aqui e encerrar né o nosso vídeo vamos fazer ele andar dá até pra fechar aqui agora o o arquivo aqui é que a gente fez todos os launch todas as coisas que a gente não vai mais mexer aqui vamos insertar o teleop que a gente tem ali o pacote do teleop que eu queria só pra ver ele andando então rosslaunch robot teleop robot teleop tá tá lá tá funcionando vou mandar ele pra frente com o delay né do do deixa eu aumentar a velocidade aqui é então a velocidade aí aí ela tá mais rápido S pra parar X pra ir pra trás tá tô sofrendo só de de delay mesmo tá S pra parar de volta agora A pra ir pra um lado S pra parar D pra ir D pra ir pro outro S pra parar Q pra ir na diagonal de um lado beleza deixa eu aumentar velocidade de rotação aqui também H pra rodar de um lado J pra rodar do outro tá ele tá bem devagar aqui porque eu tô rodando várias coisas ao mesmo tempo tá aí com o simulador ele fica pesado tá então detalhe bem interessante é que o simulador ele é bastante pesado mas em suma é assim que a gente faz toda a parte da virtualização do robô tá pra gente rodar no robô real tá então o que que a gente vai usar de tudo isso que a gente fez tá a gente vai usar basicamente o launch do description tá que ele vai startar aquele parâmetro de descrição do robô que é ele vai fazer o aquele launch do visualize que a gente fez lá pra visualizar com a adição do robot pose publisher tá basicamente isso tá então tem que só acrescentar mais um launch lá mas eu vou subir já esse launch pronto também já no nosso repositório tá pra poder pra poder ser utilizado então é isso tá você que queria aprender ali como que faz a modelagem então é assim agradeço muito a atenção né aproveitando aqui a oportunidade mais uma vez aí pra falar qual que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar tá o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre a adição do IMU no Raspberry tá na verdade assim o próximo vídeo que eu vou apresentar vai ser sobre a instalação e configuração do sistema operacional no Raspberry tá mas esse vídeo eu já gravei eu só não coloquei ele pra não publiquei ele por causa que eu fiquei preocupado de tentarem rodar o Rviz e o gazebo dentro do Raspberry então o próximo vídeo que vai ser publicado depois desse será de como faz a instalação do sistema operacional e a configuração ali do o sistema dentro do Raspberry né até a criação do Workspace depois disso não até o sistema o Workspace daí tem vídeos lá dos estudos de Ross que me explica sobre isso depois disso daí então eu vou gravar o vídeo já dentro do Raspberry como que nós vamos fazer como que eu vou fazer pra coletar os dados do EMU e depois o último vídeo aí da nossa série vai ser o penúltimo vídeo da nossa série vai ser como coletar os dados do LIDAR pra nós fecharmos ali as informações que a gente precisa pro robô real que é o robô saber aonde que estão os seus componentes a parte da descrição o robô conseguir enxergar que é a parte do LIDAR o robô conseguir contar ali o quanto que ele foi pra frente ou pra trás que é a parte do EMU o robô conseguir mandar comando pras rodas que daí é aquela parte inicial lá que nós fizemos usando o Arduino então tem que instalar o host serial também pra funcionar ali dentro e com essas quatro informações nós seremos capaz de fazer a parte de percepção com o robô real e a parte também de navegação com o robô real já é permitido isso e daí o último vídeo eu vou mostrar ali o robô real andando gravando o mapa e navegando dentro do mapa nessa série de vídeos não cabe colocar essa parte de navegação a parte de percepção gravação de mapa e navegação no mapa por causa que é uma série de vídeo de modelagem do robô para o robô real por causa que me pediram muito como que faria pra montar um robô real e também vou colocar ali os custos que foram que foi gasto para os custos da fabricação desse robô que eu fiz para os vídeos é agora depois de eu gravar esses dois próximos vídeos eu vou fazer uma parada uma pausa para montar o robô que eu estou com as peças aqui eu preciso montar para poder gravar o último vídeo então é isso pessoal sem mais delongas um forte abraço obrigado pela atenção obrigado pela paciência e desejo tudo de bom para vocês tchau